Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos. Marcatti, tudo bom? Tudo bem. Escuta, eu já te entrevistei antes e eu quero perguntar, com a sua experiência, você tem muita experiência, essa é a era do chamado self-made man, da pessoa que faz por si mesma? Sem dúvida, não tenho a menor dúvida. Eu acho que é um momento histórico do Brasil e provavelmente do mundo. Por conta de todas as crises, não só financeiras, mas editoriais, dos grandes impérios editoriais, não está mais oferecendo grandes espaços para autores. Então a autora que está começando, ele vai dizer, vou fazer o quê? Vou fazer o meu próprio trabalho. Então não só autoprodução, como trabalho autoral. A crise ajuda nesse sentido? Não é que ajuda. Eu encararia como uma crise a semente disso. Existe o lado bom, que é o florescimento de uma diversidade muito grande de autores, de qualidade, de tudo. Então esse é o lado bom da crise. Mas o lado ruim é que você não projeta para o grande público. Porque quem faz a grande projeção da linguagem são as grandes indústrias, são as grandes distribuições. Então esse é o lado ruim da crise, é claro. Mas tirando o proveito dessa crise, é o florescimento de uma imensa quantidade de autores. E que óbvio que você trouxe hoje? O que você tem que não tinha da última vez que você veio? O que eu tenho dessa vez é o seguinte. De um ano para cá, eu já fiz cinco frausos novos, porque eu estou fazendo ele trimestral. E por que você não dorme? Ah, dormi da trabalho. E agora eu comecei uma série nova, que são as lendas brasileiras. Então ainda também no formato revista, né? E são as lendas brasileiras com uma pegada hardcore. Elas já são por origem horríveis, e aí eu dei um pouquinho mais de salgado nelas. Eu comecei com a Mula Sem Cabeça. Ah, Mula Sem Cabeça. E a próxima vai ser o Negrinho do Pastoreio. Então assim, como as nossas lendas são muito violentas, muito agressivas, principalmente essas de origem da igreja cristã, católica, nas colonizações, então elas são racistas, são machistas, são preconceituosas. E aí eu peguei bem esse veio de agressividade da lenda e trabalhei com esse lado. Então essas são as escolhas que eu estou fazendo dessas lendas que eu estou lançando. O Brasil não deveria ter mais orgulho dessas lendas? Não, sim e não. Ele deveria ter mais estudos sobre essas lendas. De vez de ficar passando pano e amortizando e traduzindo ele para a criancinha, entender-se melhor que as nossas lendas. O Brasil, como os países latinos, os nossos mitos são todos aleijados, de uma forma ou de outra. Então elas são muito agressivas, são muito ameaçadoras. Então assim, mais do que ter orgulho, a gente teria que ter mais conhecimento delas. O Bolsonaro entraria como uma lenda tipo Mula Sem Cabeça? Não. O Bolsonaro é a realidade da Mula Sem Cabeça. Do que você é otimista hoje em dia? Com as pessoas. Como assim? Com nós, com as pessoas. Não com os estados, com as instituições. Eu confio nas pessoas. O povo brasileiro é um povo maravilhoso. E as pessoas sempre fazem trabalhos maravilhosos. Enquanto pessoas. Então, o meu otimismo ainda é, reside na imensa maioria das boas pessoas que vivem no mundo. Obrigado. Ei, calma. The Mullet Show ainda não acabou. Quer dizer, esse acabou. Mas tem muito mais. Espera mais 5 segundos para você assinar o canal e curtir mais The Mullet Show. Certo? Fui. Isso, isso, isso é legal.